Música Tá calor, verãozão, não é só você que tá sofrendo com a falta das chuvas e com esse tempo abafado Suas plantas provavelmente também estão pedindo um pouco d'água, especialmente as folhagens de folha larga como esta calatéia aqui e as orquídeas Se estão num ambiente com ar condicionado, então, minha nossa, elas realmente precisam de um reforço de umidade Então nós não estamos falando aqui só de regar, de molhar as raízes Também falamos de ter uma umidade maior no ambiente, no entorno da planta E é esse o truque que eu vou te dar Pra fazer esse truque de umidade, você vai precisar de Vaso Vaso de vidro Casca de pinos É engraçado como algumas coisas, né? Há males que vêm para o bem Então a gente tá com esse calor danado, mas as suas orquídeas vão ficar mais bonitas graças a esse truque Coloque um cachepô de vidro todo fechado Dentro dele um vasinho De boca pra baixo Ó, um vaso de plástico de boca pra baixo É um daqueles momentos que a gente pode aproveitar vasos de plástico que estão sempre pelos cantos pra quem gosta de bastante planta, né? Agora eu vou pegar a planta que eu escolhi, no caso esta coisa mais foquinha de falenopsis Que é a orquídea borboleta E vou encaixar ela em cima do vaso que eu coloquei de boca pra baixo A estrutura é essa, só que agora eu quero esconder pra ficar bonito Você pode esconder com um monte de materiais Eu escolhi a casca de pinos Que é outro insumo que todo mundo que gosta de planta tem em casa ou sabe onde encontrar Pra esconder esse finalzinho eu vou usar a casca um pouquinho maior Eu também poderia usar musgo verde O próprio esfagno que é o musgo das orquídeas Pedrinhas O importante é que seja um material que esconda o vaso feio que está de boca pra baixo A grande pergunta é como isso ajuda na umidade Quando eu regar a planta, o excedente da água vai ficar no cachepô muito, muito longe da raiz Lembra, o vasinho começa mais ou menos por aqui Então eu vou fazer um depósito extra, um backup de água pra planta Que não está em contato com as raízes, só está deixando a planta mais úmida O calor faz essa água, que está lá embaixo, subir por evaporação E manter todo o entorno dessa planta muito úmido Outro truque ótimo é que isso não fica visível pra mosquitos, lesmas, caracóis E outras pragas que fazem mal pras plantas e pra nossa saúde também Então, mosquito da dengue, só se aprender a escavar pra encontrar essa mina de água Se você gostou desse vídeo, compartilhe, quem sabe você pode dar aquele help Pra um colega de escritório, um amigo, um parente que está em apuros com uma orquídea No ar condicionado, ou então morrendo de calor com esse verãozão Também vale deixar seus recadinhos aqui embaixo, conversa comigo, adoro responder comentários Te encontro no próximo vídeo, mas só se você assinar o canal aqui no YouTube E assim você vai ficar sabendo primeiro, o YouTube vai te mandar um e-mail avisando Olha que chique Um beijo e até semana que vem Um beijo e até semana que vem